A gente chega num momento muito interessante, porque quando ontem você falou que foi dar uma caminhada, eu logo me liguei, falei, é cara, tem uma sacada, então aí, você pode estar onde for, com quem for, se aquilo tiver que acontecer, ela vai acontecer, então isso mata a grande carga também do imaginal, que imagina que aquilo vai acontecer porque você está fazendo algo, então o imaginal calcula, ele calcula que você pode fazer algo e principalmente quando chega na observação, ele calcula que pela observação você vai atingir, aquilo vai ser atingido, não que aquilo vai chegar, ele pode fregar esse truque de uma forma de criar expectativa, esperança, né, e por outro lado, o que traz é, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né, como você já teve a coisa bem forte, eu tive dois momentos aí, o primeiro, não consigo nem descrever como que o bagulho saiu daqui, foi lá pro bico do negócio lá, da ave lá, nem sei, não consigo nem entender, e o segundo foi muito claro que, a percepção de que, nem a pau que isso, isso tá no corpo, porque eu não tava, o corpo fazia, colaborava com as funções, aí tocava o barco sozinho, não tinha nada a ver com o corpo, então, aquilo lá, que me parece, não tem uma regra, então o papel da observação é apenas pegar ali todo o conteúdo condicionado do imaginal sensorial, é isso que tem, cara, é isso que tem, cara, o resto não adianta, cara, a gente, ah, vou deixar de comer chocolate, ah, vou comer chocolate, ah, vou deixar de, só pra pegar alguns exemplos, né, aqui, você teve o bagulho num momento lá de, difícil, né, da sua, da sua existência tem, e pumba, do nada, né, teve nego que teve a coisa usando droga, o outro teve no alto de uma montanha, o outro teve fazendo nada, o outro fumava charuto, o outro, entendeu? Então não tem, cara, não tem, veja que o imaginal prega uma peça enorme, no sentido daquilo como uma meta, e a expectativa que ele gera praquilo, então acho que esse ponto é interessante de pegar, porque a questão que surge é assim, será que dá pra, com essa observação, que a observação pega, deixa a coisa apenas nas sensações, a observação deixa, ela pega o próprio nomear falso, o rótulo, ela pega tudo, ela pega a palavra, então assim, pense o seguinte, com tudo isso, será que, igual você falou, dá pra participar das coisas aí, de uma maneira um pouco melhor, dá pra apreciar, dá pra apreciar o que tem, porque é o que tem, é o que tem, é tudo imaginário, né, cara, o que você tem é o que tá na sua cara, será que dá pra, de uma maneira, assim, com essa observação, faça o que tu queres aí, porque é tudo da lei, é claro que você não vai sair se estrofiando aí, mas você entende o que eu tô tentando falar, você vê que a estrutura acorda agonizando, né, toda manhã ela acorda agonizando, o condicionamento da rotina é tão grande, é tão forte, agora eu vejo aqui, voltou à escola, tal, né, então você já bota a criança logo cedo, aos 4 anos de idade, pra viver esse ajuste, né, essa coisa, que já vai castrar ali toda a emoção, todo o sistema, vai, vou colocar assim, vai castrar toda a estrutura nervosa, vou colocar assim, todo o organismo, tudo que ela é, vai deixar ela como lá no futuro um adulto, que nem se diz aí, adulterado, vai adulterar toda a pureza, a beleza, que a coisa vem, né, então a estrutura acorda agonizando, né, você vê o imaginal acorda a milhão, ainda é assim, não tem mais o chororou, o mimimi, mas o que tem, cara, é, que fica essa, você vê a estrutura agonizar, né, você vê a agonia da coisa, né, e esse sentimento, então o seu café da manhã, né, não é o café ali em si, é ficar com isso aí, cara, o café nosso, o pão nosso de cada dia, né, é ficar com isso aí, que foi isso aí que, que é essa, essa inquietude, essa, essa agonia, né, é isso que fugimos a vida inteira, não é disso que estamos tentando se livrar, né, nós queremos a, o bum, mas ficar com a coisa é pra poucos mesmo, né, você vê, você acorda todo dia, tá aí, a coisa tá aí, você tomar ela, logo você toma esse, seu café da manhã, né, que é essa agonia, que é essa inquietude primária, né, que é olhar pra esse fluxo e ver quanto ele é desconexo, sem sentido, quem não tem tempo de olhar pra isso aí, não viu isso aí, não se ligou nisso aí, sai que sai rasgando, né, sai que sai atropelando, seis da manhã, tá cantando pneu aí a coisa, vai que vai, um saco de carne, de impulso nervoso e vai que vai, quem viu o impulso, né, quem pegou o fluxo, buscar a observação, que a observação se instalou, que é o nosso caso, aí, cara, você vai tomar a sua dose diária, né, sua dose matinal do drama, da agonia, da inquietude, vem uma vitamina pra você aí, aquilo que você fugiu a vida inteira de sentir, porque no fundo, no fundo é isso aí, cara, no fundo é isso aí, então aí você vai sentar, vai tomar, né, ficar com isso aí, né, que é o que nós estamos fazendo, que é o que a observação, tá dando condição, né, ficar com isso, tem choromela, né, tem chororô, né, tem mimimi, me parece que o processo todo vai encaminhando pra isso, fica aí com a sua boca aí escancarada, né, é isso aí, cara, me parece que é isso aí, você acorda, a coisa tá aí, você ficar, você sentir isso aí, isso é o que tem, o que você sente, né, cara, é o que você sente, como é que você vai negar o que é sentido, mesmo que ele esteja condicionado, e ele tá condicionado, porque são 40 anos desse modo de vida, de tal, tal, sem reflexão, sem questionamento, nada, vai indo, deu no que deu, né, aí chegou aí, ó, tá aí, sua vitamina tá aí, ó, tá esperando pra você tomar, vai, toma aí, tá aí, vai tomar hoje ou vai tomar amanhã, ou vai tomar noite, vai largar o copo aqui, larga o copo aí, tá aí, deixa ele aí, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí pra ser tomado, não tem escapatória, não vejo escapatória, vejo que foi uma ilusão tentar escapar de tudo isso, e isso aqui deu condição de tomar mesmo assim, ó, né, sentir, curto e grosso, né, sentir, sente aí, sente aí o que que é a coisa, né, na prática, né, a teoria é fácil, na prática, sente aí na prática, já foi terrível, já pensamos, né, o cara que entra nisso aqui pensa que vai se matar, que vai endoidar, né. Tchau, 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 tchau.